Música E aí galera, meu nome é Christian, sou um dos instrutores aqui da Skydive Boituba Vou agora atrás do Jefferson, vou ver se ele vai dar o tal de paraquedas mesmo de verdade E aí garoto, beleza? Você que é o Jefferson? É isso aí garoto, meu nome é Christian, eu que vou ser o instrutor a soltar contigo, beleza? Então vamos se preparar? Demorou É nóis É nóis É, é, é! É, é! É, é! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.